Chegou o fim de semana e você descobriu que esqueceu de pagar aquela conta que está vencendo no domingo. E aí, tem juros e multa para pagar na segunda-feira? Calma, o que você te explica? Oi, gente, eu sou o Gustavo, do Banco Central, e nesse vídeo eu vou te explicar rapidinho qual é a regra para pagamento de conta vencendo no sábado, no domingo ou num feriado, por exemplo. Olha, nenhum banco, financeira, cooperativa, consórcio, pode te cobrar multa ou juros se você pagar o título no primeiro dia útil seguinte. Ou seja, se a sua conta vencer num sábado e você pagar na segunda-feira, tudo certo. Venceu no domingo, pagou na segunda-feira, tudo certo. Mas tem de pagar no próximo dia útil para não ter multa ou juros, ok? Essa regra, não entanto, não vale para os impostos, como o IPVA e o IPTU, não vale para as taxas, como a taxa de licenciamento anual, ou para qualquer outro tributo. Nesse caso, você tem de ficar atento e fazer o pagamento antecipado, ok? Ou seja, se vai vencer no feriado, paga no dia útil anterior, fica ligado. Para fechar, e se a gente estiver falando de um desconto por pagamento antecipado? Por exemplo, você vai pagar a taxa de condomínio do seu prédio, que vence no dia 10. Mas se você pagar até o dia 7, você tem um desconto de 10%. Acontece que o dia 7 caiu no sábado e você esqueceu de antecipar o pagamento de pagar na sexta-feira. Pagando na segunda, você ainda tem o desconto? Pois é, não tem não, viu? Se o último dia para pagamento com desconto cair, por exemplo, num sábado ou num domingo, você tem que antecipar o pagamento para sexta-feira, porque na segunda, já era, deu ruim, a vida é outra. É isso, esse conteúdo foi útil? Então, curta aí o vídeo, compartilhe, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Banco Central e de ativar lá o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, tá legal? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho